Eu gostaria que mostrasse aí o vídeo da rotatória do Parque, Parque Califórnia. Miguel, você estava falando para mim que quando tinha a lombada, não deu nada, não teve acidente. Aí depois que tiraram a lombada, teve óbito aqui. Já teve um óbito depois disso. Depois disso? Depois disso. E acidentes de carros, quase todo dia, frequentemente tem. Alguns são registrados no BO e outros não. Faz acordo no local. Porque isso aqui todos os dias, no pico da meia-dia, e das 17 horas, e das 7 da manhã até as 8 e meia, é um inferno. O que precisamos que resolve-se imediatamente. Colocaram duas lombadas, velocidade para 30 quilômetros, e uma lombada eletrônica e um radar. Com 120 dias depois de colocado, vieram tirar as lombadas e aumentaram para 50 quilômetros. Voltou a tudo novamente, todos os acidentes, toda a dor de cabeça, toda a preocupação do pedestre. A travessia que foi feita, esse local, sem invasão, para cadeirante, para idoso, para senhoras grávidas, e também as pessoas que usam bengala de idade, que usam bengala, que usam andador. Então, é muito perigoso. Por isso que causa... Não tem também, eu estou vendo aqui, não tem aquele rebaixamento da guia. Não tem. Como então, podemos mostrar depois lá. Tem um ponto de ônibus do outro lado, tem uma feira do outro lado, na quarta-feira. Tem o mercado em frente, tem a farmácia. Todos frequentam ambos os lados, porque tem familiares. E já pedimos, fizemos processo sobre isso há mais de dois anos nessa luta, e nada, nada, nada é feito. O órgão público, para nós aqui, não está fazendo nada, a não ser para abrir imposto. Você também é morador daqui? Sim, sou morador. Você também testemunha aqui, o que o Miguel do Vale está falando, é que a situação aqui é muito precária. Muito precária. E envolve muita insegurança, né? Você também mora aqui nessa região? Sim, já vem em Dora, né? E você tem visto também muito acidente aqui? Ah, paz. Aí, quando foi feita a lombada, não deu um acidente. Tiraram, aí teve uma pessoa em óbito. Teve, já. Quais acidentes com ricos, pequenos, riqueiros. Principalmente de moto, bicicleta. Você também atravessa para lá e para cá, aqui nessa avenida. Sim. Aí você vem na feira aqui também, né? Feira ali, acho que é texto. Aí vem muita senhora na feira, com criança toda. E a gente vê que ali não tem rebaixamento da guia, né? Não. Está precário ali. Bem precário. O senhor também mora aqui nessa região. Agora, aqui, o nosso trajeto é aqui mesmo. Então, o nosso horário de pico aí, a gente, cinco horas da tarde, cinco e meia da tarde aqui, é a coisa mais difícil para o mundo para você entrar aqui. Se uma pessoa tiver consciência para descer aqui, para a gente atravessar aqui, a gente fica parada aqui uma meia hora, 40 minutos ou mais. É uma coisa absurda. E precisava tomar urgentemente essa... Tá bom. O senhor também é morador aqui dessa região. 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 Desde 98. Depois que puseram a lombada. Aí tiraram a lombada e entrou em óbito uma pessoa aqui. Então, o que vocês gostariam que fizessem aqui nessa avenida, aqui nesse local? Aqui é o negócio. A lombada era um mal necessário. É. Certo? Só que tiraram a lombada e puseram eletrônico. Só que o eletrônico também não funciona. Por que que não funciona? Porque eles estão querendo pôr de surpresa para caçar multa. Certo? Porque se não funciona a lombada eletrônica, então o que acontece? A hora que eles pôr para funcionar, já está o aviso lá, não está? Então é lógico, não vai entrar aqui a 50 por hora. É. E aqui de manhã, pessoa que vai atravessar, pessoa que tem um senhorzinho, inclusive, que todo dia ele vai almoçar lá no mercado, é um perigo desgramado. Ele não foi atropelado aqui, por sorte. Você também é morador daqui dessa região? Eu uso bastante. A gente usa bastante esse pedaço aqui. E aqui está um movimento muito grande de veículo, né? Tanto motoqueiro, carro, caminhão, pega São José, jacaré. Aí esse pedaço aqui é crítico. Bom, vocês viram como é que a situação ali naquele rotatório é, né? Tiraram a lombada e já entrou a pessoa em alto. Gostaria de mostrar essa foto aqui, lá da rua Rosa Monteiro Lindo, dessa árvore. A árvore, ela foi engrossando e não passa carrinho de bebê, não passa cadeirante, não passa nada lá. Já mandei diversos documentos para a prefeitura, nada tomaram a providência. Está aqui, ó. A mesma árvore aqui. Está vendo? Mandei diversos documentos, mas nada foi retirado da árvore que... Ela está, não passa nenhum carrinho de bebê naquele local ali. E aqui também é uma área verde da prefeitura, lá no Jardim Conquista. Um valetão que tem nasce, é a área da prefeitura. Olha a área da prefeitura. Tirei ontem essa foto. Aqui tem outra foto. Está vendo? Lá no Jardim Conquista. Aí fala da denga, mas não limpa a área que é da prefeitura. E aqui, é lá no pagador de Andrade, no posto médico do pagador de Andrade. Olha que vergonha, gente. Mandei dois ofícios para lá, para a prefeitura. Não foram limpar. Olha a situação na porta do posto médico, da dentista lá do pagador. E esta foto aqui é da rotatória lá do Jardim Califórnio. Está vendo? Fizeram as faixas, mas não colocaram o rebaixamento. Aqui a faixa lá. Por favor, olha lá. Não colocaram o rebaixamento. Então, acho que é obrigado a ficar pulando naquele local lá. Não tem que colocar o rebaixamento. Isso aqui é o ponto de ônibus, lá no curativo, lá. Lá onde que faz curativo? Na mesma, em frente à Vila Branca. Olha a situação lá. Não tem nada lá. O ponto de ônibus está aberto naquele local. Parque do Sino. Oh, mas o Parque do Sino está bonito. Sede Mato. Mas isso aqui é a área da prefeitura. Por favor. Por favor. A área da prefeitura. Olha o Mata Gal. Isso aqui é a calçada lá do Parque do Sino. Olha, tem um pedacinho pronto e o resto nada. Na entrada do Parque do Sino até é bonito. Tem uma faixa de pedestre lá, mas para o fundo não tem nada. Só o Mata Gal e sem sinalização. E aqui, lá no Jardim Veranejal. Estão arrumando a rua. Tanto tempo era para ir lá, foi o tempo da chuva. Parece que eles escolham certinho o tempo da chuva para ir nos bairros. Aí, estão passando a máquina, mas tem que colocar cascalho. Está maior lama naquele local. Isto aqui é na rua Ramiro Cabral. Cheio de ondas, cheio de coisa lá. Aquilo ali, carro, só bate os para-choques ali. Isto aqui é a creche de Jacarezinho, que fica na mesma rua. Naquela gradinha ali está cheio de copo de água. Eles não limparam. Só vê o lado do povo molhado e não vê nada. Isto aqui foi a palestra onde, sobre a dengue, lá no Viva Vida. Estive lá duas horas de palestra. Ótima palestra. Isto aqui é o nosso amigo que deu a palestra lá. Está vendo? Ótima palestra sobre a dengue. E há muito tempo a gente vem pedindo essa rotatória. No final aqui, lá perto da Dutra. Está vendo? Olha que ficou bom a rotatória ali. Ficou da hora, da hora a rotatória. Se bater carro agora lá, vai ter que pagar o carro, porque a rotatória foi pronta lá. Mas a gente pediu essa rotatória desde 2013. Agora que foi feito. Graças a Deus, viu? Que foi feito agora. É melhor ser feito agora que demora mais tempo para ser feito. Quero agradecer ao povo.